7 e 10 G 2.0 E aí, pode chegar moleque, hoje é revoada Revoada na mansão, não explana é sem estresse Desliga o celular que hoje a noite promete Andei mais um pouquinho e me bate com o VA O Douglas tá do lado com a morena classe A Moleque louco, treinado, é o Mano Ventura E o Ninho JDC no corte, ele é diferente Vou escolher uma doidinha, é fé na maluca Então abri o quarto, apaga a luz e eu taco o pé em D Eu taco o pé em D Tu desce pro pai, tu desce pro pai Tu desce pro pai, tu desce pro pai, tu desce pro pai Tu senta É o moleque embrasado do bailão Duas morenas do lado e duas luras salienta Tu desce pro pai, tu desce pro pai Tu desce pro pai, tu desce pro pai Tu desce pro pai, tu desce pro pai Tu senta É o moleque embrasado do bailão Duas morenas do lado e duas luras salienta Brota na minha base pra te mostrar como é Dentro do meu quarto que eu vou te fazer mulher Tecando pra mim, sentando pra mim, vai Vai Eu já tô ligado, tu não fica com mané E na minha garupa vem a mandraca de fé Se ouvir sirene é só fuga dos gambé Segura branquinha que eu vou meter o pé Vai Vai Brotei no bailão Com a branquinha que chama atenção Tô tipo bomba, tô tipo oitão Placa e tudo Causa e explosão Vai Brotei no bailão Com a branquinha que chama atenção Tô tipo bomba, tô tipo oitão Placa e tudo Causa e explosão Causa e explosão Explosão 7 RG no beat mais uma explosão Ela quer fumar do meu verdinho Fuma sentando pra mim E falou pro RG que nós é foda Já tô com os olhos vermelhinhos Então data faz assim e chama as amiga preta e tosse Pra cola no pião com os maloc Curtiu uma vida de bacana Joga por enquanto nós marola RG com dos mais uma bomba Nós é o bonde dos pé na porta Bico surta e as gata gama Nossa horda tá chovendo chota E na conta tá caindo grana Preto deixou o menorzinho apaixonado Nega, o pé abrisou nesse seu rebolado Nesta foi o otário que perdeu você Pode recostar sessão de canque de prazer Preto deixou o menorzinho apaixonado Nega, o pé abrisou nesse seu rebolado Nesta foi o otário que perdeu você Pode recostar sessão de canque de prazer É maravilhosa Tá parando tudo onde passa Que morena gostosa Que menina linda sorrisinho perfeito As invejosas copiam Queriam ser do seu jeito Tá tudo fácil Eu nem quero mais Quando eu quis ela, ela não me quis E hoje tanto faz Uma louca tá vivendo bem Vara é na minha, querendo me dar Tô posando o meu cinturon Escolhendo a dedo quem eu vou pegar Fica com vontade Desce com a mão no chão Só na sacana de 7 do RG É mais um explosão Senta com maldade Joga o rabetão Que perversidade Ventura que tá passando a visão Fica com vontade Desce com a mão no chão Só na sacana de 7 do RG É mais um explosão Senta com maldade Joga o rabetão Que perversidade Ventura no toque Passando a visão Tô com os chefes chapados no carreteiro Mateus GS, Douglas, Aventura e VA Desce com a raba Joga pro moleque peso Sem papo de tirar foto Que é pra nós planar Fica a vontade Que hoje nós tá sem estresse E o RG escamando nos paredão Embalanzada, bebida, branca de neve Saca os trajes dos pesos E o E-Ciclonadão Avisa quem nós tá neca Os peso virou patrão Joga essa raba bandida Mostra tua disposição Avisa quem nós tá neca Os peso virou patrão Sarradeda Os peso de Pernambuco Sete do RG No beat causa explosão Avisa quem nós tá neca Os peso virou patrão Joga essa raba bandida Mostra tua disposição Avisa quem nós tá neca Os peso virou patrão Joga essa raba bandida Os peso de Pernambuco Sete do RG No beat causa explosão É o peso É o peso É o peso De cresc norco Os peso